Eita pessoal, está mais uma vez aqui no Rio, né pessoal? Hoje nós viemos no Fama, aqui na madeira de fechamento da rede, né? Vamos trabalhar para ver as tiras aí, para nós dar uma pescada aí. Nós temos um cruz grana aqui, aqui tem uns peixes de raça, né? A gente já andou aí por dentro pescando, arrumando uma rede e tem umas camas bonitas aí, viu? Uma cama, quem sabe que há algumas travas que estão pela aqui, né? É. Então nós vamos ver as tiras agarradas aqui, só para fora, vamos dar umas carrafadas aí, né? Como ele choveu esses dias, o Rio aumentou um pouco, está bem mais cheio, né? Está mais cheio, a semana passada, nós viemos aqui na rede, está mais baixo um pouco, né? É. Nossa, a gente encontrou aqui, um chame de abelha. Um chame de abelha, uma chame de abelha, um pouco mais cheio. Não estou sempre, mas quando a gente mexer na água ali, nesses galhos, ele não se espante, né? Vai jogar a tarrafa agora? Com esse cantinho limpo aqui, pode ser que tem algum peixe aí. Acho que peixe nas minhas chinelas não desce não aqui, né? A água está meio rasa Traz um pedacinho de reto Falar aqui Tá Tafadorzinho esse raso pra ver Se tem alguma coisa O peixe que estiver é tudo debaixo desse pau aí Deu nada Deu nada, vai tirar agora, né? Vamos pegar o facão pra tentar tirar O facão já vai se posicionando ali Vamos ver se a gente Consegue tirar esses galhos de pau E aí E aí E aí Tem que puxar pra fora, né? 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 Tem, tem Oi? Tá fundo Ela chegou abelha já Essa abelha é brava, né? A gente chama aqui de Aripuá, aquela pretinha Por solto ela não tem Veneno, né? Ela só enrosca no cabelo, no ouvido se deixar Esse aqui de cima não vai fechar, né? Esse aqui de cima aí atrapalha não, né? 2,4 barra pra não, né? Só o que tá na água atrapalha A madeira é duro, né? A madeira é duro, né? A ficação tá com medo das abelhas, né? E aí E aí Vamos lá. Cortar esse pó aí, né? Cortar esse pó aí. É. Cortar. Levanta só que esse, essa obra ela virou, acabou morrendo, terrace lá, enchendo e virou. Secou todinho. Vamos lá. 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 Abrindo um pouquinho para arrumar uma rede à noite, alguma coisa assim, né? Já é um lado, né? Já é um lado. Opa. Já é um lado, né? Já é um lado, né? Já é um lado, né? Só se você cortasse tudo lá no tronco, né? Já é um lado, né? Já é um lado, né? Cortar fora da água, né? Não é isso? Cortar fora da água lá para cortar o galho todo. O faca não consegue. Cortar não consegue? É fundo, né? É fundo, né? O peixe todo aí. O peixe é todo aí. Vou tentar cortar ali. Vou tentar cortar o tronco todo lá. É, cortar o tronco todo lá. Aí tudo que tiver debaixo da água vai sair junto. Cortando o tronco, né? Vamos esperar, ver que vai dar. Vai dar certo. Pessoal, tem uma notícia muito boa não. João Caçamba estava cortando ali o pau. O facão com o carro da mão. E pelo jeito não acha mais não, hein? A corrente fez abaixou para ele, viu? 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 A corrente fez abaixou para ele. Aí se não encontrar, pessoal, a gente vai ter que vir com o machado para cortar lá no tronco mesmo. O facão estava cortando, mas perdeu. E estava dificultando muito. Tem muito pau aqui, ó. Cheio de pau, né? Eu estava falando aqui. Tem que cortar lá no tronco o machado. É. E tirar tudo para fora. Tem que ser no machado. Aí nós arrumamos as costas nesses gás e se arrastando para fora. Ela está tirando o meu facãozinho para tirar a banana. O facão tirou a banana, ó. Foi bom. Está no chão aí já? Ah, já não tem que cortar, não. Ele caiu mais ou menos na onda aí? Eu acho que a corrente me levou para lá. Tem que ouvir ele não acompanhando a água, não? Olha esse ar. Caiu aqui, ó. Olha esse gás. Caiu aí. Espera que alguém for pescar e pisar em cima, né? Como tem muito pote, quem é pesca agora não? Perdeu mesmo? Já era. Já era. Vamos para casa, né? Agora é o jeito, né? Agora é o jeito, né? A ferramenta de trabalho, se não está funcionando e se pediu, né? Agora, pessoal, a gente estava conversando. Nós vai vir agora de machado, umas cordas, né? Está puxado de fora. E mais gente para tirar essas cordas, né? A gente faz duas pessoas aí muito complicadas, porque é muito pesada a maneira, né? E está cheio de cama de peixe dentro, né? Está. O peixe ali está com o pato meio, magnífico. Tem a cama de peixe joia aí, né? Então, o peixe tem. Então, o que é que vai acontecer? Nós, outro dia aí, chamar o seu agricultor, o dia que está ocupado, né? É nós vindo, né? Nós vamos sair, né? Agora vamos embora, né? Vamos embora. Não pode fazer mais nada, né? Ferramenta de trabalho que eu falei, já pediu. Então, pessoal, fica aqui com esse vídeo aí, pessoal, e até o próximo vídeo aí, valeu? Valeu, pessoal.